Olá, já estamos no ar com o governo agora. Mais de 500 produtos utilizados no combate ao coronavírus no Brasil tiveram um imposto de importação zerados pelo governo. Quem vai nos falar mais sobre essa medida é a repórter Daniele Popov, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Dani, boa tarde. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, em decisão da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia, 118 produtos tiveram a taxa de importação reduzida a zero e esses produtos que são usados no combate ao novo coronavírus, dentre eles, mais de 80 produtos, medicamentos usados em pacientes que estão no tratamento, pacientes hospitalizados. Essa decisão, ela foi publicada no Diário Oficial da União de hoje e agora, com isso, já são 509 produtos usados aí no tratamento no combate ao novo coronavírus que tem essa taxa de importação reduzida a zero. Bem, Roberto, o presidente Jair Bolsonaro, ele comentou essa decisão do Ministério da Economia em suas redes sociais, destacando que essa medida que abrange antirretrovirais e antivirais, ela deve facilitar estudos no combate ao vírus. Além da taxa zero, o governo tem atuado na isenção de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, de itens usados no combate à doença e na simplificação aduaneira para facilitar a entrega de cargas. Roberto, volto com você. Tá ótimo. Muito obrigado, Dani, pelas informações. Começa hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial e um novo lote da primeira parcela do benefício também sai esta semana. Um novo lote da primeira parcela do auxílio emergencial do governo federal será pago entre os dias 19 e 29 de maio. O benefício inclui mais 8 milhões e 300 mil pessoas e vai custar 5,3 bilhões de reais. Os beneficiários vão poder escolher entre sacar o dinheiro nas agências da Caixa e lotéricas ou se preferem um depósito bancário. As datas foram definidas conforme o mês de nascimento para evitar sobrecarga nos meios digitais e aglomerações nas agências. Agora nós vamos pagar de acordo com o mês de nascimento. Por quê? Para simplificar, para que as pessoas entendam de uma maneira muito mais fácil quando elas têm o direito de receber. Faltam cinco dias para o encerramento das inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Até agora, mais de 3 milhões e meio de pessoas se inscreveram para fazer o exame que tem data marcada para novembro. Para se inscrever, o estudante precisa acessar a página do participante na internet. As inscrições vão até sexta-feira, dia 22. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho